Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grizado hoje lançou o patch 8.5 aí no Fortnite. Então eu vou mostrar aqui pra vocês as novidades do Fortnite Battle Royale. Vamos lá, quais são as novidades? Ultimato, modo por tempo limitado. Participe da batalha pelas joias do infinito. Lute como Chitauri ou como Thanos. Ou impunha itens dos Vingadores no modo por tempo limitado Ultimato. Modo por tempo limitado Ultimato. Resumo, Thanos e seus Chitauri invadiram a ilha do Battle Royale em busca das seis joias do infinito. Detalhes do modo. Ultimato apresenta uma equipe de heróis batalhando para impedir que Thanos e seu Chitauri resgatem as seis joias do infinito. Eu não sei se eu tô falando certo Chitauri, acho que sim, né? Não lembro muito bem como é que se fala. Mas são aqueles mostrinhos do mal, tá ligado? Super louco também. As duas equipes ressurgem ao serem eliminadas até que um dos lados conclua seu objetivo. De um lado, a equipe dos heróis. Heróis ressurgem ao serem eliminados até que a equipe inimiga encontre as seis joias do infinito. Heróis começam com o mapa do tesouro que os leva direto a um item mítico dos Vingadores. Outros itens dos Vingadores podem ser encontrados em baús espalhados pelo mapa. O objetivo da equipe dos heróis é destruir o exército Chitauri e derrotar Thanos. A equipe do Thanos é composta por invasor Chitauri e o próprio Thanos. Invasor Chitauri começa com um poderoso rifle a laser, um ataque granada anti-estruturas e uma mochila a jato que permite que saltem bem alto por um curto período. O primeiro Chitauri a recuperar uma joia do infinito se transforma no Thanos. Olhem só que bacana. Thanos tem um soco poderoso, um ataque a laser destrutivo e uma habilidade de pular bem alto e esmagar qualquer coisa em seu caminho ao pousar, que é o mesmo Thanos do ano passado no caso. Então galera, eu falei no vídeo de ontem aqui esse modo poder ser lançado, onde um time será dos heróis e outro será do Thanos e realmente foi o que aconteceu. A cada joia do infinito resgatada, as habilidades do Thanos ficam mais poderosas e os Chitauri ganham vida, né? Joia da realidade vermelha, vida e escudos duplicados, mil a dois mil. Joia da alma, laranja, sifão ativado, só concede escudos ao Thanos. Joia da mente amarela, dobra a altura do salto. Joia do espaço azul, área de efeito do pouso heróico vezes três, dano vezes seis. Joia do tempo verde, grande repulsão adicionada a cada golpe, dano vezes três. E Joia do poder roxa, dano do laser, vezes seis. Que da hora, eles fizeram as joias do infinito como cada poder aí pro Thanos. Se o Thanos for eliminado da partida, outro Chitauri se transformará nele após um curto período, a menos que o Thanos seja o último sobrevivente. E também, né, se o Thanos e o Chitauri encontrarem as seis joias do infinito, os heróis não poderão mais ressurgir e o objetivo do Thanos e seu exército é encontrar as joias e eliminar os heróis restantes. Então, rapaziada, confirmado hoje que os teasers estavam mostrando realmente um modo por tempo limitado. Então, aproveite muito bem esse modo, né, que foi lançado hoje. Com certeza, deve tá muito bacana e ele vai ficar pouco tempo no jogo, já que o modo Thanos do ano passado ficou apenas nessa época, né, aí do lançamento do filme dos Vingadores, aí no Fortnite. Então, aproveite esse modo, tenho certeza que ele tá bem bacana. Armas e itens. Tiveram muitas correções de erro aqui nas armas e itens. Eu não vou ler tudo aqui pra vocês, mas corrigiram vários erros. No cartão de reinicialização, na van de reinicialização, nas armadilhas, tá ligado? Porque o jogo tava com muitos bugs e nesse patch, né, eles resolveram vários erros aqui. Eu não vou ler todos eles pra vocês, mas de qualquer forma, na descrição do vídeo, vou deixar o link, né, das notas do patch da versão 8.5, pra você conferir tudo com calma, tudo certinho. E na jogabilidade, eles também corrigiram uma correção de erro. Olhem só. Concedemos XP a jogadores como compensação por um problema que impedia que a quantidade correta de XP de sobrevivência fosse concedida após partidas. Você receberá essa compensação pelo sistema de presentes. Competitivo Novo torneio 27 e 28 de abril Torneio online da Fortnite World Cup Semana 3 1 milhão de dólares em prêmios Os melhores jogadores de cada região de servidor se classificam para as finais da Copa do Mundo do Fortnite na cidade de Nova York Modo jogo solo Para participar do evento, é preciso que ambos os jogadores tenham alcançado a Liga dos Campeões no modo arena Bloqueio regional ativo A cada semana, os jogadores só podem participar das qualificatórias dos torneios online em uma região de servidor A primeira partida do torneio de fim de semana em que o jogador entrar, determinará a região de servidor a qual ele ficará vinculado durante o fim de semana inteiro Isso é um negócio bem interessante porque muita gente não soube disso e acabaram sendo prejudicadas com isso Punidos, melhor dizendo Formato 27 de abril Primeira rodada, todos os jogadores elegíveis e 28 de abril, segunda rodada os 3 mil melhores jogadores da primeira rodada Transmissão de replays Atualmente disponível apenas para PC Adicionamos o histórico de partidas nos torneios que pode ser visualizado ao selecionar o jogador nas tabelas de liderança Replays estão disponíveis para cada partida de que aquele jogador participou Adicionamos a habilidade de observar partidas ao vivo durante torneios ao selecionar um jogador nas tabelas de liderança Observação A partida precisa ter começado a pelo menos 10 minutos para que o replay ao vivo esteja disponível Mano, que da hora é isso, véi? A gente vai poder acompanhar ao vivo a partida no torneio online mas só para quem joga no PC, né? Por enquanto, infelizmente Mas um negócio bem bacana Adicionamos a possibilidade de visualizar uma partida específica com o ID da sessão de jogo usando o botão ver replay de transmissão no navegador de replay Arena e torneios agora salvarão as estatísticas de perfil nas categorias solo, dupla e esquadrão Em vez de salvar como modo por tempo limitado E também algumas correções de erro e melhorias Desempenho Apenas uma correção de erro Resolvemos um problema que causava atrelamentos significativos durante a queda livre E o combate no fim das partidas Arte e animação Adicionamos uma animação exclusiva para acariciar o cachorro e outros mascotes Áudio Adicionamos um visualizador de som sem espacialização de sons Som panorâmico ao jogo Ao lançarmos esse modo Se você for um jogador com deficiência auditiva Poderá habilitar simultaneamente o áudio e o visualizador Conte para a gente o que você achou dessas mudanças Que fizemos por meio do jogo E de nossos canais sociais Para que possamos continuar fazendo melhorias no futuro E também algumas correções de erro e melhorias no áudio E no modo replay também né Sempre tem uma correção de erro E nesse patch foi a seguinte correção de erro Os efeitos visuais Ao circular usando bananas e maçãs Não eram reproduzidos corretamente nos replays E por fim Para quem joga nos dispositivos móveis Essas aqui foram as mudanças Os efeitos reativos não estavam funcionando corretamente no traje do Marshmallow Habilitamos o Anti-Aliasing O MSAA para P30 Pro Mate 20 e Mate 20X Agora o botão de interação tem ícones sensíveis ao contexto E você agora pode se mover enquanto o mapa estiver aberto Ao colocar as informações no lado esquerdo da tela E também muita correção de erro né Para quem joga aí nos dispositivos móveis Então galera Essas foram as principais novidades de hoje né Do patch 8.5 Aí no Fortnite Battle Royale Também tiveram mudanças no modo criativo E no modo salve o mundo No modo criativo As principais novidades foram essas Rodadas de jogo Joga uma rodada Novas configurações de jogo já estão disponíveis Como adicionar rodadas Saiba mais na seção jogabilidade aí baixo E também o modo imaterial O modo imaterial permite que você ative ou desative A colisão com objetos e com o mundo Nesse modo você consegue cruzar o terreno livremente E levar objetos com você E também estrutura pré-fabricada navio pirata Avante Marujo Torne-se o capitão do seu próprio navio pirata Imagine e crie o seu próprio navio pirata Usando essa nova estrutura pré-fabricada E no salve o mundo duas grandes novidades Uma delas é olho de águia Calda de algodão Entre saltando na batalha e lance ovos nas carcaças Com essa nova furasteira lendária E também a canhoneta Mais canhões? Sem problema Lance balas de canhão quicantes Nos esmagadores com o retorno desse lançador Então é isso galera Lembrando que na descrição do vídeo Vou deixar o link das notas do patch Da versão 8.5 Pra você conferir tudo com calma Tudo certinho Todas as mudanças e novidades Ok? E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E deixa aí embaixo nos comentários Se vocês estão ansiosos pra jogar esse modo Por tempo limitado Dos Vingadores Tenho certeza Que vai fazer grande sucesso E mande esse vídeo para seus amigos Para eles querem recebendo das novidades Do patch 8.5 Para eles querem por dentro De tudo né Da atualização de hoje Aí no Fortnite Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui